Muay Thai é uma arte marcial tailandesa famosa pela eficiência em combate. Mas aqui no Brasil, são outros os motivos que tornam a prática dessa luta tão popular, inclusive entre as mulheres. Ganho de força e agilidade, melhora a coordenação motora, aumenta a flexibilidade do corpo, desenvolve a aptidão física, acelera o metabolismo e proporciona alto gasto calórico. Esses são apenas seis desses motivos que fazem lotar as academias de Muay Thai Brasil afora. Olha, o nosso maior público hoje, que eu tenho 70% do meu público, é mulher. E as pessoas que procuram hoje o Muay Thai são pessoas que vêm para trás de uma qualidade de vida. Não exclusivamente para lutar. Consequentemente, a luta é uma consequência do que eles vão desenvolver dentro da academia. Mas, o pessoal vem buscar justamente a parte... Eu tenho alunos que têm problema de asma, que vêm para cá, que própria indicação médica, e quando começam a treinar Muay Thai, também diminui essa pressão da asma, melhora consideravelmente, temos várias experiências sobre isso aqui. E pessoas também, a parte cardiorrespiratória, a parte da respiração, a parte de força, a parte de resistência. Então, a pessoa vem para o Muay Thai buscando, principalmente, qualidade de vida. Poliana não esconde o peso atual. Isso porque, praticando esta atividade, em menos de um ano, ela já perdeu 38 quilos. Eu resolvi procurar o Muay Thai porque eu já tinha procurado todo quanto é tipo de exercício e não tinha encontrado o resultado como eu encontrei. Eu comecei, eu procurei o Muay Thai porque eu estava em excesso de peso, estava com 115 quilos e já tinha procurado todo quanto é tipo de exercício, academia e não encontrei resultado. Com oito meses de Muay Thai, eu perdi 38 quilos e isso eu fui evoluindo e mais e mais, para mim, o Muay Thai eu me identifiquei e não quero procurar outra coisa. Me identifiquei e é com ele que eu estou perdendo peso, rejecendo a minha carne e tendo resultado. Tayana Veloso procurou o Muay Thai depois da gestação e não parou mais. Pratica há dois anos. Quando eu procurei o Muay Thai foi após a minha gestação que eu tive um ganho de peso, então procurei o Muay Thai para poder perder peso. Aí, com o tempo, eu fui conhecendo a arte e me apaixonei pela arte, perdi peso e no meu dia a dia me dá mais disposição e é muito estilo de vida. O treino de Muay Thai costuma ser dinâmico por natureza. Ainda assim, os professores não se acomodam e estão sempre pensando em alternativas para motivarem os seus alunos. Uma delas é promover seminários com atletas renomados no esporte. Olha, uma da motivação que nós fazemos é aqui dentro da própria academia, justamente fazendo trabalho diferenciado, da parte física à parte técnica. Também nós fazemos trabalho fora da academia, nas praças, corre. Inclusive também trazendo pessoas de fora para estar trazendo conhecimento. Como agora, no mês de junho, dia 25 de junho, nós vamos estar fazendo um seminário, trazendo aqui o Johnny Eduardo para cá, que é um lutador do UFC, também que é o técnico de Muay Thai do José Aldo, que vem agregar conhecimento para a gente. Justamente para dar essa motivação a mais para os atletas aqui e também alunos. Porque eu tenho alunos e também tenho atletas aqui dentro treinando. No caso específico de um seminário como esse, trazendo alguém renomado, que luta, que está no UFC, é aberto para a comunidade? Como é que as pessoas podem fazer para participar? Não, o evento é aberto para todo mundo. Para quem simpatiza com o Muay Thai, quem pratica, quem não gosta, quem não pratica diretamente, mas quer ter uma vivência, quer ter um conhecimento a mais, está aberto para todo mundo. Entendeu? Nosso evento vai estar aberto para quem quiser participar.